Eu acredito em disco voador Só porque não quero viver sem teu amor É um donato que nasceu com a flor do mato Tem fim no trato pro contato imediato Do telefone pra uma estrela de nome E piscione quer dizer e te pão pão Eu acredito em disco voador Só porque não quero viver sem teu amor E quando o brilho no céu faz um sinal Lava o meu recado no espaço sideral Do telefone pra uma estrela de nome Do telefone pra uma estrela de nome Do telefone pra uma estrela de nome Pois toda manhã deve ter um dom Dom que lhe chama seu encanto bom Toda manhã tem que ter seu bem Tem que se amar muito mais além Mata é divina é uma rima que não rima É uma grande menina que a todos nos ensina Cai no meu colo flutuando Sobre o solo desse corpo celeste Não há nada que não preste Sempre na praça estão todas as mamãs Tem estado de graça Óbimosas guardiãs Coisa mais certa é que todas as manhãs É um ser que desperta procurando a nave-mãe Eu acredito em disco voador 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 E aí